Paulinho, a emoção dos 30 anos de simpatia. Ah, muito, muito grande. Sei lá, não tenho nem o que dizer não. É muito bom. A gente nunca pensou que fosse acontecer isso. Chegou. Como é que foi o primeiro desfile? Olha, o meu primeiro desfile, eu não tava na organização, não tinha nada a ver. A pessoa com quem eu tava casado, que era a Fátima na época. Fátima, que você conhece muito bem. A pessoa, mãe dos meus filhos, etc. Ela tava fazendo a teste de mestrado, eu fui sozinho pra lá, foi ótimo. Era uma coisa pequena, uma Kombi. Mínimo, mínimo, mínimo. Mas foi muito bom. É o seguinte, ele fazia psicanálise, eu também. Um dia teve uma festa na casa da Cláudia. Nossa quarta bandeira, hoje, já era nossa amiga naqueles idos, muito amiga da gente. E ele tava sofrendo muito com essa separação. E eu fiz um analista de Bagé, dei-lhe uma ajoelhada. E aí, ele mudou a vida dele. Eu sou o responsável... Tem que ser o antissimpatia. Na realidade, não é o primeiro antissimpatia não. É o antissimpatia. Isso é antissimpatia? Não, isso é depois do simpatia. É? É que faz muito tempo. Então, você é fundador do Simpatia. Primeiro mestre-sala, fundador. Gravei o primeiro... Essa história é genial. O primeiro samba que a gente gravou, gravou no apartamento do Zé Carlos Pierre, meu amigo. E que eu falei, não, uma turminha só. A gente entrou com o fundo, surdo, o caralho. E ele tinha uma mesinha de som. Que foi o samba que a gente escutou do Melinho no jangadeiro. E que aí se escolheu o porta-bandeira. O porta-bandeira não, o mestre-sala. Que eu ganhei por um voto contra o Celso Bonitinho. O cara era bonito pra caralho. A verdadeira história é que houve uma votação. E o Celso foi radicalmente roubado. Roubado. Assim a contar. Tudo armado pra derrotar o Celso. E o Celso, entendeu? O Celso mora agora em Portugal. Estive com ele há um mês. Lá. Muito. Como é que é? Você roubou. Não, não fui eu não. Foi o Henrique Brandão. O Henrique. É. E o Melinho. O Melinho teve nesse roubo também. Ah, vários. Pode. São um dos blocos da minha vida, como o Tijucano, o Bato da Onça, o Ensaios no América, o Oswaldo Nunes. Olha o que é isso. Isso é a origem, parte da nossa origem. Isso o cacique, as piranhas lá de Madureira. Isso é o Rio de Janeiro. Raul, deixa eu te contar a minha história. Porque o meu começo de vida com simpatia é muito prosaico. A Fátima tava fazendo a tese dela. Eu tinha um filho. Eu queria pegar esse filho, tinha que levar pra algum lugar. Tinha os amigos do BM10, que estavam na montagem do bloco. Fui pra Ipanema e desfilei no primeiro ano, sem pretensão alguma. Eu, um filho de dois anos de idade, dois no ombro. E uma coisa assim, muito pequena. Muito, muito difícil imaginar que depois eu me envolveria. Feito, eu me envolvi. Mas foi essa a minha história. O segundo desfile. Aí eu já fui mais animado. É assim que eu comecei a minha relação. Não tava exatamente nas reuniões prévias, não. Tirou a vaga de porta-bandeira do Marcão? Não. Não. Porque depois de uma sala... Não, não, não. Houve vários. O Marcão desanimou. É... Houve... Muitas pessoas foram ficando. Até que um dia, a Cláudia foi sair há uns 10 anos atrás. E ela não tinha com quem desfilar. Você acredita? Ela chegou e falou, vai que essa não quer sair comigo. Foi assim que começou. Na hora, eu tava lá sem roupa nenhuma. Tava com uma camiseta. O meu primeiro desfile com a Cláudia. Tem uma foto lindíssima que a Moara fez. Não tem nada a ver. Foi um desfile e cheguei lá sem saber o que seria. Não roubei o lugar do Marcão não. Mesmo porque eu ia perder.